O Proceratossauro é um gênero de dinossauro terópode carnívoro do período jurássico médio da Inglaterra, que contém uma única espécie, o Proceratossauro bradelili, conhecido por um crânio quase completo e mandíbulas inferiores. Seu nome se refere-se a como foi originalmente pensado para ser um ancestral do ceratossauro devido à parte parcialmente preservada da crista do Proceratossauro, lembrando superficialmente a pequena crista do ceratossauro. Agora, no entanto, é considerado um celurossauro especificadamente um membro da família Proceratossauridae e é um dos primeiros membros conhecidos do clado tiranossauroidea. Em 1910, o paleontólogo britânico Arthur Smith O'Dewald relatou um crânio de terópode parcial descoberto algum tempo antes por Willis Bradley durante a escavação de um reservatório em Minciampittor, uma cidade em Cotswold, em Glow Center City, Inglaterra. Blau Daly preparou o crânio para que o lado esquerdo ficasse exposto e o submeteu à Sociedade Geológica de Londres, que atualmente está no Museu de História Natural, catalogado como espécime NHMR4860. Em 1923, o paleontólogo alemão Friedrich von Ney mudou a espécie para um novo gênero, proceratossauro, assumindo que era o ancestral do gênero jurássico ceratossauro, mas como o nome era usado apenas de forma esquemática, o nome foi considerado um nome nudo, um nome publicado de forma inválida. Geológica validou o nome três anos depois, em dois artigos de 1926, fornecendo um diagnóstico do gênero, embora permanece sendo um dos crânios de heterópodes mais bem preservados, um dos crânios de heterópodes mais bem preservados da Europa, e globalmente um dos crânios de heterópodes do jurássico mais preservados, desde então recebeu pouca atenção científica, sendo principalmente mencionado em estudos sobre aspectos gerais da anatomia e evolução dos terópodes. O crânio do holotipo foi, desde a tomografia computarizada da Universidade do Texas, preparando mecanicamente para revelar detalhes adicionais do crânio, mandíbula e dentes, e foi redescrita pelo paleontólogo alemão Oliver e colegas em 2010. O proceratossauro era um pequeno dinossauro estimado em medir 3 a 4 metros de comprimento e 50 a 100 quilos de massa corporal. Inicialmente, pensava-se que o proceratossauro era um ancestral do ceratossauro, e também que ambos eram celurosauros. Mais tarde, em 1988, o paleontólogo Gregory Powell citou em seu livro Predatory Dinosaur of the World que proceratossauro e ornitolestes estavam próximos e eram halossauroides, assim como se nominizou Ivetaussauro como sendo pertencente ao gênero proceratossauro. Apesar de que os estudos posteriores separam os dois gêneros, entretanto, em 2010, Raulch, et al, descobriram que o proceratossauro não era apenas um celurosauro, mas também um tiranossauroide. Igualmente, eles perceberam semelhanças entre proceratossauro praudelive e gualong. Sendo assim, para os dois gêneros, eles cunharam a proceratossauridae. Posteriormente, a proceratossauridae também foi usada para abrigar outros gêneros. Assim como muitos celurosauros e tiranossauroides basais, o proceratossauro tinha um crânio alongado, mas que provavelmente não era tão forte em relação a formas tiranossaurianas mais derivadas. Ele possivelmente empregou estratégias de caça envolvendo punção, pois sua crista pode ter servido como redução de estresse causado por flexão do crânio ao morder. Sua crista também pode ter servido para exibição. Tinha 3 metros de comprimento, pesava no máximo 45 quilos. A flora da formação de calcário taninton, de idade equivalente em Oxfordshire, é dominada por coníferas auracaias e xeiroleptaceas, bem como benetetalians e pelordia, representando um ambiente costeiro, provavelmente sazonalmente seco. Outros dinossauros conhecidos de depósitos deidades equivalentes do Batoniano da Grã-Bretanha, incluem o Grande Terópode Megalossauro, o Saurópode Setiosauro, bem como o Unitisco Indeterminados, uma fauna diversificada de microvertebrados e é conhecido da formação de marmore da floresta, de idade equivalente, incluindo sapos, salamandras, tartarugas, coritórteros, lagartos, rincocefalos, crocodilomorfos, mamíferomorfos, incluindo tritilodontideus, morganucodontes, docodontes, aloterianos e eutricodontes. Em Jurassic Park, o proceratossauro pode ser visto na extrema direita da câmara de armazenamento de embriões ao lado de galinimos. O proceratossauro está no documentário Dinosauritan. O proceratossauro está também em Dinodem. O proceratossauro está no jogo Jurassic World Evolution 1 através da DLC Pacote Carnivore. O proceratossauro também está em Jurassic World Evolution 2. O proceratossauro está em Jurassic World The Game. Ele foi adicionado no dia 30 de novembro de 2018 como um dinossauro VIP exclusivo. O proceratossauro está em Jurassic World Alive. Ele é um dinossauro raro. Um proceratossauro nível 10, junto com Ornitomimos nível 10, cria-se o híbrido Proceratomimo. O proceratossauro está em Jurassic World Primal Ops. O proceratossauro está no jogo Jurassic Park Operation Genesis, somente como mod. O proceratossauro teve alguns brinquedos. Um deles foi o proceratossauro preto para a linha de Jurassic World Reino Ameaçado. O outro é uma repintura, um proceratossauro dourado para a linha de Dino Rivais. O outro é um proceratossauro Battle Damage também para a linha de Dino Rivais. E o outro é um proceratossauro básico também para Dino Rivais. E o outro é uma repintura do básico da Dino Rivais para a linha de Primal Otaque. E o outro é o proceratossauro azul para a linha de Acampamento Cretáceo. E o outro é o proceratossauro verde para a linha de Dino Track. E o outro é o proceratossauro da Collecta. E o outro é o proceratossauro da PNSO. E o outro é o proceratossauro da Biashoff de Mesozoides. Bom gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para vocês não perderem os vídeos que saem aqui no canal. Comente do que achou do vídeo e compartilhe o canal. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e tchau.